Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra, e como você pode adquirir, portanto, a gravação privada. E vamos ao e-mail dele, que diz assim, Olá, boa tarde, André. Boa tarde, meu querido. Meu nome é fictício... Bom, então, se é fictício é porque a gente pode falar à vontade, né? Meu nome é fictício é Jackson. Falo de Manaus. Estou precisando muito da sua ajuda. Preciso pegar um choque de realidade para poder entender o que acontece ou o que devo fazer. Me ajuda. Vamos lá, meu querido. Eu namoro há três anos com a Janaína. Nome fictício. Então, ok. Jackson que namora a Janaína. Ambos nomes fictícios, então, ok. No começo tinha uma vida perfeita, vida estável. Logo que conheci a Janaína, ela tinha uma filha de seis meses. Criei e dei amor para a menina como se fosse minha. Com o passar do tempo, a gente teve que se separar, pois era muita briga, muito ciúme doentio da parte dela. Ela gostava de ver meu celular, meus sites de relacionamento. Ah, tá. Rede social. Tipo, Facebook, Instagram, essas coisas, né? Porque site de relacionamento parece que você se, né? Tipo, usava Tinder. E tinha uma psicose de todo o tempo eu estar traindo ela. Sendo que sou um cara tranquilo, não curto balada, não bebo, não fumo. Nos separamos e logo em seguida ela voltou como o pai da filha dela. Eu tinha me afastado, tentava viver minha vida. Comecei a me cuidar melhor, me amar, malhar, sair para baladas com amigos, paquera. Mas logo em seguida que ela descobriu que eu estava curtindo minha vida, ela me procurou. Ela deixou o pai da filha dela, voltamos. Mas eu fiquei desempregado, dava sempre tudo do bom e do melhor para ela. Ela começou a me cobrar coisas boas de antes, sendo que não tinha condições. Até porque agora você está desempregado. E brigávamos por eu não poder dar para ela a vida de antes. Então ela começou a sair com as amigas dela e começou as cobranças mais fortes e mais pesadas com ofensas. Ela falava que se eu não desse dinheiro para ela, ela iria arrumar um macho que desse. Não. Não. É sério isso? Não. Gente, não, eu vou ler de novo. Vou ler de novo, pelo amor de Deus. Alguém dá na minha cara. Entendeu? Eu queria que uma mão virtual entrasse aqui agora e desse no meio da minha cara. Ela falava que se eu não desse dinheiro para ela, ela iria arrumar um macho que desse. Ai, gente, pelo amor de Deus. Homem. Ô. Cara, olha. A mulher vira para você e fala que se você não der dinheiro para ela, vai arranjar um macho que dá dinheiro para ela. Você está esperando o que para falar para ela? Vai. Você está esperando o que para virar as costas para uma candanga dessa? Ah, pelo amor de Deus. Vai tomar banho. Ô. Dá licença. Que não tinha de onde tirar. Se eu não desse, ela iria ser prostituta de luxo. Ah. Ah. Dá licença, né? Me chamou de feio, ridículo. Ah, tá. Você é feio, você é ridículo. O seu dinheiro é lindo, né? Quando você dava do bom e do melhor para ela, aí... Nossa. Aí você é lindo. Gostoso. Delícia. Delícia. Uh, tesão. Ah. Ó. Pelo amor de Deus, viu? Usava palavras de baixo calão. Ela é muito linda. Muito mesmo. Linda. Ela é linda. Você tem certeza, meu querido? Porque beleza, para mim, é uma somatória. Tá? É uma somatória. Beleza. A gente pode achar que uma pessoa é muito bela quando a gente olha... A casca. Esteticamente, a pessoa é muito bela. Só que a hora que ela abre a boca, a hora que a gente vê as atitudes... Você fala, meu... Que bosta. Ah, me desculpa o termo aqui, gente. Mas é verdade. É isso mesmo. Vou encher a boca para falar. Que bosta. Mano. Que... É essa? Uma... De pessoa. Não é? Você fala... Ah... Sai fora. Eu vou ser bem sincero para vocês. Pelo amor de Deus. Eu já conheci pessoas muito bonitas. Muito bonitas. Era um escândalo de beleza externa. Mas a hora que eu vi as atitudes, a hora que eu vi como a pessoa se comportava, eu falei... O quê? Ah, sai fora. Dá licença. Não quero nem saber de me relacionar com um trem desse. Então, para mim, beleza, meu querido, é um composto. Entende? É uma composição que faz a beleza na verdade. E eu não estou sendo hipócrita aqui, não. Pelo amor de Deus. Ah, André, o que chama atenção no primeiro momento é a beleza física. Sim. Mas é o que eu estou dizendo. A beleza física sozinha, para mim, não é nada. E eu não estou falando aqui para fazer média, não. Eu já deixei de sair, deixei de ficar com alguém. Quando a pessoa se mostrou, quando a pessoa mostrou como ela pensava, por exemplo, pensei... Eu não senti mais tesão. Por mais que esteticamente fosse bonita. Esteticamente fosse uma pessoa muito linda. Mas eu não senti mais tesão. Juro para vocês, gente. Juro. Tem gente que fala, né? Ah, joga a bandeira do Brasil na cara e honra a pátria, né? Tampa a boca da pessoa e honra a pátria. Não, 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 meu bem. Não consigo sentir tesão. Porque para mim é um composto. É uma composição. Agora, ah, ela é muito linda, André. É muito mesmo. Com essas atitudes, eu não vejo beleza nenhuma. Eu vejo um ser humano feio aí. Feia, ridícula, bruxa. Ridícula. Então, fiquei sabendo que ela saiu com um deputado federal aqui em Manaus. Eita. Meu querido. Meu querido. Cai fora. Cai fora dessa vaca. Foi minha maior decepção. Então, decidi sair fora de vez e seguir minha vida. Excluí meu Facebook. Troquei de número. E agora ela anda me atormentando, vindo atrás de novo de mim. Chora por mim. Diz que me ama. Aham. Ama. A gente viu como ela te ama. Que não quer me perder. Porém, tudo o que ela falou me deixou muito magoado. Criou uma ferida. Eu ainda a amo. Muito. Porém, tenho medo de me arriscar. Dela ter feito tudo o que ela falou. Só queria entender como que uma pessoa faz tudo isso. Me magoou tanto. E eu ainda a amo. Me diz só o que devo fazer para esquecer e seguir minha vida. Bom, meu querido. A pessoa fez tudo o que fez. E você ainda ama. Então, significa que na verdade você não se ama de forma suficiente. Me desculpa. Porque, gente. Quando a gente se ama. Sabe? De maneira suficiente mesmo. Quando a gente enxerga o nosso valor. E quando a gente percebe. O que eu mereço na minha vida. O que eu mereço para mim. Porque eu fico assim. Às vezes eu fico meio, sabe? Abilolado. Aqui. Quando eu penso assim. Nossa. Eu mereço. Sabe? Pô. Eu mereço o carro. Quando eu vou comprar um carro. Eu vejo. Sabe? As características do carro. Eu vejo que se a pessoa não está querendo me ludibriar. Me enganar. Sabe? Me vendendo gato por lebre. Se de repente não está. O motor não está quase fundindo. E o cara está lá. Fez toda uma manobra. Se não mexeu lá na quilometragem. O carro já está com quase 200 mil quilômetros. O cara mexe lá para cair para 50 mil quilômetros rodados. Então quer dizer. Pô. Vou comprar uma casa, cara. Eu penso nas condições da casa que eu estou comprando. Porque eu não quero ser enganado. Porque eu sei o que eu mereço. Eu sei o quanto vale o meu dinheiro. Quer dizer. Materialmente falando. A gente sabe lidar com essas questões. Porque a gente não quer. Não é? A gente sabe o quanto é difícil ganhar dinheiro. E o quanto a gente tem que valorizar o dinheiro. Porque a gente não pode jogar fora o fruto do nosso suor. Agora, quando é emocionalmente falando. O que eu mereço? Pô. Cara. Se eu ganho 10 mil por mês. E eu sei o quanto é ganhar 10 mil por mês. E eu quero valorizar esses 10 mil por mês. Quanto vale a minha vida, cara? E eu vou me enfiar nesse tipo de qualquer situação. Quer dizer. A pessoa faz o que faz. E eu ainda continuo amando. Mesmo eu vendo o que ela tem feito. Mesmo eu vendo as características. Que está sendo apresentada a mim. Então. Por isso que eu estou dizendo. Então significa que eu me amo de menos. Porque. Você pode ver. A pessoa que não sabe valorizar o próprio dinheiro. Por isso que a pessoa não dá valor. A gente não fala assim. Por exemplo. O pai que dá tudo para um filho. O filho não sabe o que é ganhar. O que é batalhar para ter aquilo. Ele simplesmente tem tudo de mão beijada. Por isso que ele não valoriza. Não é verdade? Por isso que ele não sabe dar valor. Porque ele não sabe o quanto é para ganhar aquilo. Quando a gente não se valoriza de forma suficiente. É mais ou menos assim também. A gente continua fixado. Continua, sabe? Obcecado por uma situação. Ainda que a pessoa tenha feito o caos com a gente. Ainda que a pessoa tenha nos reduzido. É ela que a gente quer ainda. Vamos fazer esse contraponto de bens materiais com a nossa própria vida. E aí vamos perceber o quanto a gente tem se valorizado. O quanto a gente tem colocado valor em nós mesmos. Certo, meus queridos? Não nos desvalorizemos jamais. Não nos aceitemos. Não aceitemos. Me desculpe. Não aceitemos qualquer coisa. Não aceitemos ser tratados de qualquer forma. Não vamos continuar desenvolvendo um sentimento por qualquer pessoa que tenha nos tratado de qualquer maneira. Nós somos tratados da maneira como nós permitimos sermos tratados. O que eu quero para a minha vida? O que eu mereço? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço.